Olá, sejam bem-vindos a esta formação sobre vídeo céu. O meu nome é Vasco Marques e vamos falar como é que podemos otimizar o vídeo para aparecer nas pesquisas e quando falamos nas pesquisas estamos a falar no Google e no YouTube e por isso o que vamos falar vai ser muito focado na área de YouTube. Portanto, o vídeo céu, o vídeo não é só YouTube, cada vez mais não é só YouTube, mas a componente mais importante para vídeo céu continua a ser o YouTube e o YouTube continua a ser o rei das audiências no vídeo. Eu trabalho na área de marketing digital há mais de 15 anos, portanto, nas diversas áreas do marketing digital, uma das áreas que trabalha precisamente o vídeo. Recentemente escrevi o livro Marketing Digital 360, tenho uma empresa que é o App to Business, em que prestamos serviços na área de consultoria, marketing digital e curso online. E por isso, dada a nossa presença diversificada nas várias áreas de marketing digital, o nosso desafio hoje é então vermos como é que o vídeo se encaixa nesta estratégia de marketing digital e especificamente o que é que podemos fazer no vídeo céu. Então vamos passar aqui aos nossos slides, ora cá estão eles, portanto, aqui o nosso slide de apresentação, em que temos aqui o fogotão com o formato do vídeo e do play, precisamente a simbolizar como é que nós podemos descolar, como é que nós conseguimos conquistar, neste caso não é o universo dos átomos, mas o universo dos vídeos. O que nós vamos ver será vídeo ranking, o vídeo hosting, tópicos e assuntos, ferramentas de keywords, tags, views, títulos, descrição e comentários, a transcrição, que o YouTube permite fazer, legendas e notas, a incorporação de vídeos e a importância dos social media, o xml video sitemap, as listas de reproduções, os canais e YouTube analytics. Nós vamos ver de uma forma resumida, não vamos entrar em detalhes em todos estes itens, porque senão seria muito, muito longo. Vamos ver o essencial, portanto, vocês ficam com as direções, com aquilo que pode ser feito e vamos apontar também direções práticas. Bem, em primeiro lugar eu gostaria de recomendar uma página de Facebook que acabei de criar, uma página experimental, em que podem aceder a facebook.com.videomarketing.pt e esta página foi criada porque nós partilhamos imenso conhecimento na área do vídeo, não só o vídeo céu, mas o vídeo marketing, então lembramos de criar esta página para ir partilhando lá imenso conteúdo e tirar feedback dos utilizadores, portanto, pode-se tornar fã desta página, que ela vai dar origem a outros projetos na área do vídeo marketing, e por isso podem nos acompanhar aqui nesta, uma das nossas páginas, temos mais, pois no final da apresentação posso deixar vários links para nos acompanhar. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui algumas ferramentas de vídeo marketing que vocês podem utilizar, ou seja, a vossa presença em vídeo, independentemente de vocês quererem otimizar para a céu, mas o que vocês querem com o vídeo é alcance, portanto, chegar ao maior número de audiências, e posto isto, vocês devem utilizar, claro que sim, o YouTube, mas também devem utilizar o Facebook, carregar vídeos diretamente nas páginas, permite-vos ter um alcance muito maior, permite-vos colocar o call to action para compras, para ver mais, para downloads, etc. O Vimeo também é uma plataforma mais para um público profissional, com características específicas para este público, também é interessante. O vídeo Instagram de 15 segundos, é importante apostar neste tipo de vídeo, uma coisa que eu costumo fazer, produzo os meus vídeos para os diversos objetivos, e depois se o vídeo é longo, ou mesmo que não seja longo, mas normalmente tem mais de 15 segundos, eu faço um resumo do vídeo para 15 segundos, e converto o vídeo no Adobe Media Encoder, mas pode ser no outro software, para o Instagram, porque é um quadrado, portanto, o formato é 16x9, vocês têm que encolher esse retângulo para ficar dentro de um quadrado, para se ver tudo, senão fica cortado. E portanto, eu faço isso para o Instagram, e também para o Vine, que são 6 segundos. O Vine também é muito, muito importante, que está integrado com o Twitter, mas eu coloquei aqui Twitter, porque recentemente, o Twitter passou a permitir carregar vídeos diretamente. Já testamos essa funcionalidade, é fantástica, aconselhamos que também a experimentem. Depois temos o stream, o live stream para as transmissões em direto, o YouTube também permite fazer transmissões em direto, com o YouTube Live Events e com os Hangouts. Portanto, temos aqui as principais plataformas de vídeo, devem utilizar todas, sendo que o YouTube, para vídeo SEO, é das mais importantes, e o YouTube é o rei do vídeo, e por isso será o vosso foco. Tenho aqui um exemplo que eu vos estava a falar, portanto, isto é uma publicação numa página, já agora a página é vascomarcos.net, a página é Facebook, podem pesquisar, podem me seguir, portanto, publico todos os dias imensas novidades da área do marketing digital. Portanto, esta foi uma publicação, portanto, isto foi um vídeo que foi carregado diretamente no Facebook, em que foi colocado um call to action, que foi saber mais, e portanto, no final do vídeo aparece saber mais, ou então voltar a reproduzir. Se for no mobile, aparece em cima do vídeo, na parte superior de vídeo, tem um espaço, fica sempre lá o call to action. Olha, ainda há pouco tempo fiz várias experiências de carregar vídeo, eu tenho carregado vídeo no Facebook com muita frequência, tento todos os dias, quase, esta é uma página que eu publico lá quase todos os dias vídeo, ainda há pouco tempo fiz vídeo com o smartphone, coloco um tripé, um tripé curto e próprio para smartphones, faço gravações de coisas muito simples, por exemplo, ainda há pouco tempo foi uma capa de uma revista, que era tipo uma raspadinha, e as pessoas acharam imensa piada, partilharam imenso. Esta página tem cerca de 4.500 fãs, para ter uma ideia eu consegui um alcance de 7.500. Página com 4.500 fãs, eu consegui um alcance de 7.500. Investi zero, foi um vídeo feito com o smartphone, simplesmente isso. Por isso, nós queremos alcance e, portanto, vocês devem utilizar nativamente as plataformas. O que eu faço é, coloco no Facebook e também coloco no YouTube, coloco nos dois. Depois, vou publicar no meu website, faço um artigo sobre isto e faço embed do YouTube. O embed deve ser do YouTube, para vídeo SEO é muito mais interessante, tem mais qualidade, enfim, tem imensas vantagens. E temos aqui um gráfico, que tenta resumir o vídeo SEO no que diz respeito ao YouTube, que podem ver na tal página videomarting.pt, facebook.com.br videomarting.pt, podem ver lá esta imagem completa, mas como podem ver, temos aqui muitos fatores. A autoridade, a força do canal, que é medida por vários critérios que vamos falar, a relevância das palavras-chave, o título, a confiança, número de subscritores, número de visualizações, até o vídeo do fecheiro, o nome do fecheiro do vídeo, links, descrição, palavras-chave, anotações, a transcrição, a qualidade do vídeo, o thumbnail, o CTR, o próprio canal, a home page, a quantidade de vezes que está a ser partilhado nas redes sociais, em todas as redes sociais, as reações, se adiciona aos favoritos, se responde, se adiciona ao playlist, se gosta, comentários, a taxa de retenção, enfim, tudo isto junto, como podem ver, são imensos fatores, vai influenciar o vídeo. E por isso vamos começar agora então aqui a falarmos de vídeo ranking. Em primeiro lugar, o título é importante, portanto, escolham um bom título do vídeo, porque ele vai aparecer nas pesquisas do YouTube e também nas pesquisas do Google. O número de visualizações também influencia. A taxa de crescimento destas visualizações, vocês podem ver as estatísticas, todos os vídeos, a não ser que tenha sido desativado pelo utilizador, mas por defeito conseguem ver as estatísticas do vídeo e a curva de crescimento desse vídeo e, portanto, se a curva tem um grande crescimento, o YouTube dá-lhe mais prioridade, se continua a crescer, mas a branda, o ritmo de crescimento, perde prioridade. Portanto, o fator de, eu ia dizer viralidade, mas não é bem viralidade, mas de muitas visualizações, é importante, portanto, este boost inicial que vocês possam dar a um canal é importante e um dos fatores importantes para darem um boost inicial a um vídeo é ele ser partilhado em várias redes sociais, colocar no vosso website, o vosso canal ter muitos subscritores, portanto, para eles receberem notificação, portanto, o vídeo ser interessante, todos esses fatores vai-vos dar um boost inicial que é catalisador dele aparecer cada vez mais. Também a taxa de retenção que podem ver nas estatísticas do vosso canal, consegue ver a taxa de retenção de todos os vídeos e de uma forma agregada à média, portanto, se a pessoa vê 25%, se vê 50%, se vê 75% ou vê 100% e quantas pessoas vêem essa porcentagem é muito importante. Por isso é que se tiverem vídeos longos, se os cortarem em blocos mais curtos, acaba por ser eficaz quando isso faz sentido, não é? Se vocês filmaram um evento de uma hora e meia, o evento faz sentido estarem em uma hora e meia. Depois, o número de partilhas, o número de gostos, também pode ter não gostos, não tem problema, desde que não seja um número muito elevado, mas o YouTube aceita normal ter não gostos. Nós não conseguimos guardar a todos e os vídeos também não, portanto, desde que seja um rácio aceitável, tudo bem. A quantidade de vezes que é adicionado aos favoritos e também a quantidade, qualidade e densidade dos comentários. Portanto, o título não é tudo, o envolvimento e a interação é fundamental, portanto, deve haver muitos comentários e por isso é que é importante que se esteja atento aos comentários e que responda a esses comentários. E a relevância e o bom conteúdo, como em tudo, é fundamental. Ainda continuando o nosso vídeo ranking, a descrição é muito importante, colocar uma boa descrição. Fazer embed em vários sites com autoridade, faça embed no seu site ou nos seus sites, se terceiros fizerem embed do seu vídeo, melhor ainda, o seu vídeo ganha mais autoridade de acordo com a autoridade desses sites que fizeram o embed. Em que página é que estão os links, portanto, os links dos vídeos em que páginas é que estão, a regularidade e o número de vídeos, portanto, se publica no mínimo uma vez por semana, que é o recomendável, e se tem um bom número de vídeos já no seu canal, dá-lhe também mais autoridade e frequência de vídeos. O número de subscritores, portanto, é fundamental, se vocês repararem, todos os youtubers apelam sempre, subscrevam o meu canal, portanto, apelam sempre a isso. Já agora, apelo também a subscrever o meu canal, que podem aceder através daqui de um link especial, que é vascomarques.net barra youtube, e ao aceder a este link, automaticamente aparece uma janela, uma espécie de um botãozinho, em que podem logo subscrever o canal, vascomarques.net barra youtube. É uma técnica aqui um bocadinho mais avançada, de subscreverem logo os canais, podem testar para verem como é interessante esta técnica. Adicionar-a à playlist, portanto, cada vez que uma pessoa adiciona a uma playlist, acaba por ser interessante, e depois também as tags, as palavras-chave, e as notas. As notas é a possibilidade de poderem colocar lá uma espécie de umas etiquetas interativas dentro dos vídeos, que pode ligar para outros vídeos, playlists, para donativos, para páginas Google+, para um website seu, se tiver validade com o Google ou a Master Tools, se for o mesmo login do YouTube, consegue remeter visitas diretamente para o seu site através do vídeo, e, portanto, estas notas também influenciam, e é medido o CTR e a sua importância. E o fato de uma novidade, sempre publicam um novo vídeo, tal como num blog, acaba por ter grande impacto. Portanto, isto é o nosso resumo do vídeo ranking. Como pode ver, apesar de ser um resumo, já tem aqui uma grande lista de tarefas para frente. Em relação a tópicos e assuntos, deve-se escolher um tópico mais genérico, por exemplo, um exemplo de um tópico genérico, seria vídeo marketing. Um assunto mais específico seria a otimização de vídeos, poderia ser o vídeo marketing, a otimização para motores de pesquisa, seria a conjugação entre um título, um tópico genérico e um assunto específico. Portanto, tanto pode dar nomes ao vídeo com algo mais genérico, como pode dar algo mais específico, ou um mix das duas coisas. Ter, genéricamente, pode ter, por exemplo, Facebook, como criar anúncios eficientes, tem uma parte genérica e tem uma parte específica. E juntar as duas coisas, que é para, por exemplo, o encontramento e a especificidade daquele vídeo, é importante a ele ser interessante, não é? Depois temos o YouTube Suggest, que é quando pesquisa no YouTube, aparecem sugestões, tal como no Google. Essas sugestões são ideias interessantes para a escolha de tópicos e assuntos. O YouTube tinha, no ano passado, no final de 2014, tinha mesmo uma ferramenta YouTube Keyword Tools, como tem o AdWords Keyword Tools, foi descontinuada. A melhor que existe, a próxima, ou as duas melhores que existem próximas, uma é esta, que vocês estão aqui a ver, que é keywordtool.ioe.youtube. Já agora tem não só para o YouTube, mas também tem para o Bing, para o Google, etc. E lá vocês podem introduzir uma palavra-chave e ele dá-vos sugestões. Depois tem o Google Suggest e o Ubersuggest, que são ferramentas também de sugestões daquilo que aparece no método de pesquisa. E aquilo que as pessoas pesquisam no Google são ideias interessantes de vídeos que pode produzir. Portanto, refleto também sobre isso. Depois temos o Google Trends, que é uma ferramenta do Google que nos dá as tendências daquilo que está a ser pesquisado e o que é que está a crescer. E depois temos o Google AdWords Display Planner, temos o Keyword Planner, mas o Display Planner é que faz sentido ver, para ver o que é que no display tem mais interesse em termos de palavra-chave. Está aqui a ferramenta que eu vos falava, portanto, que é o Keyword Tool, portanto, keywordtool.ioe.youtube. A sugere, portanto, tal como o nome todo pesquisa Google, o YouTube Suggest aparece e deve estar atento a isto. E foi esta ferramenta que eu acabei de mostrar, que é muito, muito interessante, muito valiosa, para trabalhar o vídeo SEO. Deve estar atento às sugestões e produzir vídeos para aquelas sugestões pode ser uma estratégia muito interessante. Temos também aqui o Google Suggest e a Uber Suggest, que foi a ferramenta que mostrei no salário anterior, para fazer idêntico, mas para o Google. Isto é muito utilizado para SEO e para AdWords, mas pode extrapolar também para vídeo, já que, se alguém pesquisa muito no Google, como sabe, no Google aparecem vídeos também. E, portanto, o produzir vídeos aumenta-lhe a probabilidade de poder aparecer no método de pesquisa. Portanto, também é uma boa aposta. E depois temos o Google Trends, ou o Google Insights, que pode colocar várias palavras-chave. Ele dá índices, não dá números absolutos, índices comparativos, em que ele mostra por país, por zonas geográficas, diversidades, e também palavras-chave relacionadas e as que estão a crescer de volume. Isto também é muito utilizado para tudo no marketing digital. Para SEO, para AdWords, para planos de marketing digital, para definição do domínio, os nomes de marcas, os nomes de empresas, etc., para perceber a procura, se um produto é sazonal e quais são os ciclos desse produto. Enfim, esta é uma ferramenta, eu digo que é o todo terreno do marketing digital, está para tudo. E, portanto, deve utilizar também no vídeo SEO. Aqui temos o exemplo do tal site Ubersuggest, que dá as sugestões de um botão de pesquisa Google, e, portanto, pode também inspirar-se aqui para publicar vídeos e conteúdos no seu website. Aqui temos uma imagem do Google, o planeador da rede de display, por analogia ao planeador de Keyword Tools, portanto, esta é da rede de display, e, portanto, pode ver também a procura e também a informação demográfica e por dispositivo. Podem ver aqui computador, telemóveis, tablet, homem, mulher, informação de idade, e, portanto, o que é que as pessoas estão a pesquisar para determinada keyword, qual é o volume que estão a pesquisar em vídeos. Portanto, conseguem ver na ferramenta de Google AdWords. Ela foi descontinuada aqui via no YouTube, a tal YouTube Keyword Planner, e passou integrada para aqui. Em relação às tags, ou palavras-chave, se calhar o termo também utilizado, deve utilizar, adicionar palavras-chave relevante, portanto, por lá tem o título, tem a descrição, o título tem que ser curto, tem uma descrição mais composta, que pode ter links, e depois tem tags, tal como no WordPress adiciona tags a um artigo. E, portanto, aqui também deve utilizar várias palavras-chave que enriqueça. Não faça spam, tipo, a colocar todo tipo de palavras-chave que não tem interesse, vai ter baixa retenção no vídeo porque as pessoas chegam ao vídeo, não é relevante, abandonam, vai ser prejudicada em vídeo-seu. Portanto, isto como intuito de uma otimização, não adianta estar a tentar arranjar formas de contornar porque acaba por ser prejudicado com isso. O ideal é o caminho mais correto. Utilize ferramentas de palavras-chave, estas que eu referi até agora, permite-lhe fazer o research, a pesquisa de palavras-chave, também para colocar no tags. Pode utilizar mais genéricas, como o exemplo que eu estava a usar para os títulos, por exemplo, pode utilizar Facebook, é uma genérica e depois Facebook Ads ou publicidade ou anúncios de Facebook para ser mais específica. E retirar aquelas que não forem relevantes para realmente estar bem focado. Pode também ter um apelo ao mood, portanto, ao estado de espírito e pode ter palavras no plural. Pode dizer que é um vídeo cómico, um vídeo divertido, então pode colocar estas palavras-chave também. Depois, as visualizações de vídeos. Portanto, quanto mais vídeos, mais ranking. A velocidade de crescimento é muito importante. Houve uma altura que, passado dois anos, dele estar a ter muitas visualizações, ele tem 150 mil, mas ele atingiu 100 mil nos dois primeiros anos, portanto, cresceu muito rápido. Depois aconteceu-lhe uma coisa, que foi, eu, na altura, tinha colocado uma música de fundo no vídeo, portanto, eu estava a falar, mas coloquei uma música de fundo, que até nem sequer é uma boa prática, mas na altura, tinha colocado para tornar mais atrativo, porque eu tinha um público muito jovem que via estes vídeos nas formações, então queria tentar conquistá-los. E coloquei uma música de fundo. Acontece que depois o YouTube bloqueou aquele vídeo e teve uma quebra brutal, porque ele bloqueou só no Brasil. E o Brasil, como vocês viram, 86% do público. Então, caiu a pica, depois descobri isso, o que é que eu fiz? Vocês não podem editar um vídeo, alterar o vídeo e permanecer mesmo vídeo. podem editá-lo, mas é gerado um novo vídeo. Portanto, e eu fiz isso, mas esse novo vídeo que eu gerei, sem música de fundo, não conseguiu chegar próximo deste, nem 10%, nem 5%, não conseguiu. Este foi no timing certo. Portanto, teve o timing, teve aquele crescimento, o outro, porque é tudo igual, não conseguiu e apesar de testar melhor, não conseguiu. Então, qual é que eu fiz? O YouTube tem uma opção, que é substituir a música e manter o mesmo vídeo. Então, removi todo o som do vídeo, que era a minha locução em música de fundo, por uma música de feito do YouTube. Então, aquele vídeo passou a não ter explicação, só estou a mostrar como é que se faz, mas não estou a falar. Portanto, acaba por ter, acaba por não ser tão importante. Mas continuou, recuperou as visibilizações, continuou a crescer. E teve o seu ciclo, o seu ciclo de vida, um vídeo dificilmente está sempre a crescer, portanto, ele teve aqui um ciclo de 2, 3 anos, foi um ciclo muito grande até. E, portanto, ele cresceu, portanto, fez isto, subiu, desceu e agora está nesta fase de decréscimo e mantém-se nestes 150 mil, vai tendo sempre visibilizações por dia, mas está na má fase de decréscimo. Portanto, o ciclo de vida, como em tudo, nós aprendemos no marketing, em tudo, é o ciclo de vida e os vídeos também. Mas, isto é para vos sensibilizar que vocês vão criar vídeos, apostem em vídeos, em muitos vídeos, quantos mais vídeos criar, melhor. Neste canal, tenho 950 vídeos que criei ao longo de 6 ou 7 anos, mas nos canais novos que eu fui criando, tenho cerca de uns 10 ou 15, criei muitos vídeos com muito mais frequência e, portanto, isso é fundamental, porque, de repente, há vídeos que se vão destacar e podem ser já. Alguns podem ser já, outros não. Portanto, digamos que é uma semente que vai colocando e que, como no céu, também assim acontece. Vídeos curtos, 2, 3 minutos, se possível, divida em tópicos e pense no que é que a sua audiência precisa. Se pensar assim, o que é que eles pretendem e isso pode aprender através das ferramentas de keywords, daquilo que é mais visto no seu Facebook, no seu website, etc. E depois partilhar em todos os meios, todas as redes sociais. Em relação a redes sociais, é importante estar, para além do YouTube, estar no Facebook, no Google+, no Twitter, no Instagram, no Vine, no LinkedIn, são as principais redes sociais que deve estar. O Google+, é particularmente interessante por estar ligado ao Google+, ou ao YouTube, aliás, quando cria um canal do YouTube, pode criar vários canais do YouTube com o mesmo login da conta Google, automaticamente é criada uma página do Google+, que fica integrada e por isso o Google+, é muito importante. Aqui temos o exemplo das estatísticas de um dos vídeos, neste caso foi um outro vídeo, também é um fenómeno interessante, sabe isso e considera, por isso é que, quando ele começou a ter muito sucesso, ele foi, teve no Britain's Got Talent, estou a ver aqui um vídeo relacionado, por exemplo, está aqui a aparecer, com 800 mil visualizações do Britain's Got Talent, ele teve imensos canais de televisão em todo o mundo, ele teve imenso sucesso, portanto, as pessoas começaram a pesquisar. Como começaram a pesquisar, e neste no YouTube foi o primeiro, parece aqui o Word Homem Eco ou Funny Waiter Afonso, também é o nome que lhe dão, o vídeo aparecia sempre em primeiro lugar, ainda hoje aparece em primeiro lugar. E portanto, daí aqueles picos que é o sucesso dele, ou quando ele vai a uma televisão, quando alguém vai a YouTube, este vídeo aproveita também esse sucesso. Portanto, a importância de fazerem rapidamente, produzirem vídeos, fazerem hangouts, que é uma excelente aposta fazer hangouts, já fiz cerca de uns 40 ou 50 com vários profissionais e tem milhares e milhares visualizações, portanto, para além de poderem interagir em direto com o vosso público, que é uma das melhores formas que vocês podem ter de se relacionar, tem a particularidade de, em termos de SEO, ser uma aposta muito interessante, pois é um conteúdo único, é um conteúdo informal, de partilha de conhecimento, é uma excelente aposta. E, portanto, este vídeo é precisamente a prova disso. Ora, vamos voltar aqui aos nossos slides. depois nos títulos, aparecem no YouTube e no Google, pensem em algo apelativo, fácil de perceber, que corresponde às expectativas, menos de 108 caracteres, não vai ficar truncado, portanto, é o limite. Descreva o benefício, por exemplo, aumente vendas com publicidade no Google AdWords, portanto, o benefício é aumentar as vendas com publicidade. O apelo à ação, pode no próprio vídeo ter um call to action, uma apelação, em relação ao comportamento que querem que a pessoa tenha. Ou no próprio título. Pode ter alguma coisa relacionada com o humor, se for isso o conteúdo, também pode colocar resulta muito bem. Aqui está o tal vídeo que eu estava a falar com 150 mil visualizações. Portanto, se pesquisar, me dá fundo uma foto com Photoshop aparece em primeiro lugar. Ou aparecia, creio que já não está a aparecer em primeiro lugar. E, como veem, é um destaque enorme que se tem... Estou a pesquisar e reparem, estou a pesquisar no web, não estou a pesquisar em vídeos, no separador vídeos. Estou a pesquisar no separador web, normal, e aparecem estes vídeos todos. Quando vocês fazem uma pesquisa e não aparecem vídeos do YouTube, significa que existem margem para vocês produzirem vídeos, otimizá-los para aparecer no Google. Por isso, vão estando atentos. Em relação à descrição, que é aquilo que está para baixo do vídeo, não têm que repetir o título, necessariamente. Deve ser um texto complementar, um resumo do vídeo, por exemplo. Pode ter um call to action, subscreva o nosso canal, veja mais informações aqui, adiciona os favoritos, adiciona a playlist, comente, deixe a sua opinião, portanto, pode e deve ter um call to action na descrição e mesmo em vídeo. apelo para a pessoa fazer like, para partilhar, para comentar, para subscrever o canal, pode ter ofertas, por exemplo, inscreva-se num curso online com desconto sobre este assunto, receba um voucher sobre este produto. E uma coisa muito, muito, muito importante é que o YouTube é o único social media em que na descrição do vídeo vocês podem colocar um link, mas se colocarem, por exemplo, www.vascomartes.com não fica clicável. Mas se colocarem http2.com e depois o site fica clicável. Isto é muito importante porque, mesmo no computador não sendo clicável, a maioria das pessoas não vai estar a fazer copy-paste e abrir um novo separador. E agora, imaginem no mobile, então é que ninguém vai fazer isso, fazer copy-paste no mobile, isto é bem mais complicado. Por isso, este pormenor de colocar o link é muito importante, aliás, isto merece aqui o nosso marcador, eu até vou colocar aqui, vermelho, não se esqueçam isto, utilizem isto, muitas pessoas não utilizam, portanto, isto é muito bom para a Céu porque vai trazer visitas e vai associar, portanto, aquele próprio vídeo vai ser uma excelente fonte de tráfego. Aliás, no Google Analytics eu vejo a origem de tráfego do YouTube, é uma origem de tráfego muito interessante e tem aqui uma diferença, não é mais que o Facebook, claro que não, mas tem aqui uma grande diferença, é de mais qualidade. A taxa de permanência no website é superior, a taxa de rejeição é inferior, o número de cliques, o número de páginas vistas é superior, portanto, todo o comportamento da pessoa no website é de mais fidelidade, de mais interesse, mais fiel e, portanto, mais propenso a comprar-vos algum produto ou serviço, contratar-vos ou simplesmente acompanhar-vos ou subscrever depois uma newsletter, seguirem outras redes sociais. Portanto, é um público muito, muito valioso e que devem de utilizar. E depois, também podem colocar na descrição um resumo. E, portanto, este resumo pode ser alguns tópicos que diz o que é que o vídeo tem, o que é que trata. Depois, muito importante também, são os comentários. Os comentários, ter engagement, a densidade da própria conversa é muito importante, portanto, uma coisa é dizer gostei, ok, está bom, outra coisa é desenvolver mais, portanto, essa densidade da conversa é muito importante. As palavras-chave, ser social e também notifica-nos os nossos perfis, também é muito, muito importante, especialmente porque os comentários estão integrados com o Google+. Apaga apenas se for spam a mão inadequada, de modo, tenham vídeos meus a dizer que não gostaram do vídeo, por exemplo, eu não apago, devem deixar estar, como nas redes sociais, não gostaram, tudo bem, têm esse direito, aliás, é um bom feedback para considerarmos, para vermos o que é que podemos melhorar, se for toda a gente a dizer que não gostou, alguma coisa está mal, se for em algumas, é normal, não se agrada a todas. Portanto, não remover as críticas, responder sempre. Viram aquele vídeo que eu tinha com 138 comentários? Respondi a todos. E, portanto, se vocês querem ter uma boa relação social, digital, e um bom vídeo seu a responder a todos. E, portanto, evoluciar a quantidade de likes e deslikes nos comentários que podem ter, também é importante. Portanto, as pessoas gostarem dos próprios comentários. A transcrição, legendas e notas, também é importante. Como vimos, aquele gráfico, infográfico inicial, a transcrição automática ou manual, o YouTube faz transcrição automática dos vídeos, especialmente em inglês funciona bem, em português funciona mal, mas também é possível fazer. Podem fazer a transcrição automática e depois ajustar o texto e podem fazer, depois, também tradução do próprio texto, ativar estas legendas, que pode ser a transcrição com tradução automática, por exemplo, para 55 idiomas. E, depois, podem traduzir legendas. O YouTube tem uma ferramenta que é o Toolkit, que permite-vos ter as legendas e depois traduzir, contratar um trator profissional, o YouTube tem esta plataforma, ou serem vocês a traduzir, baseado na tradução automática e fazerem melhorias. E, depois, as próprias notas, que pode ter links, texto, interação e info, portanto, a interação com estas notas também influencia. Devem-te fazer embed do vídeo no vosso website. O vídeo por página, ou, então, se forem dois ou três que sejam muito relacionados com o assunto, na página, coloquem um resumo do que é que trata o vídeo, é importante. Nós costumamos fazer isso e, realmente, resulta muito bem. O título do artigo de um site e as palavras-chave do site são importantes. E, depois, há aqui um pormenor muito importante que é, no artigo, vocês vão fazer o embed do site, do vídeo. Depois, vão ao vídeo e colocam o link onde vocês fizeram o embed do vídeo. Esta validação cruzada é muito poderosa para céu porque estão a dar autoridade ao site e a autoridade ao vídeo porque estão a dizer que o vídeo é vosso e o site também. Porque só vocês já conseguem fazer isto. Link na descrição e o link na descrição do vídeo só vocês já conseguem. O embed qualquer pessoa consegue. Mas, vocês colocando o link na descrição daquele vídeo estão a dizer que, atenção, aquele embed é meu. E, por isso, é muito interessante. Se o objetivo for apenas o site, colocar noutro serviço e desativar a indexação, que é, podem colocar noutro tipo de alojamento. Existem alojamentos de vídeo profissionais, pagos, claro, em que podem lá colocar o vídeo. E, então, existem vários sites que fazem isto. E que, para eu ver o vídeo, tem que ir ao site. E aí, quando interessa o tráfego ser no website, por diversas razões, assumimos o custo do alojamento. Então, a única forma de ver aquele vídeo é, realmente, ir ter aquele link do site. Depois, também, uma boa prática, o xml video sitemap. Se o seu site tiver muitos vídeos ou for um site só de vídeos, pode ser, uma web tv, etc., vão ao Google a Master Tools e submetem o vídeo xml sitemap, que tem lista de páginas com vídeos. O WordPress tem um plugin que é o Yoast em que tem o xml sitemap normal, mas também tem o xml sitemap for vídeos, é pago, parte do vídeos, mas é interessante. Deixo-vos aqui um link com mais informação sobre como criar sitemaps para vídeo, seja qual for a plataforma. Depois, as playlists, é importante, portanto, adicionar vídeos a uma boa playlist agrega valores ao próprio vídeo porque ele passa a ter mais visualizações porque está numa playlist, o YouTube também o considera, portanto, tem probabilidade para ver mais vezes o seu vídeo e também porque essa playlist vai ter embeds e mais uma vez o seu vídeo também vai aparecer. Portanto, qualquer pessoa pode adicionar o seu vídeo a uma playlist, tal como também pode fazer uma playlist com o seu vídeo. Há de ter um nome nessa playlist que também é relevante e essa playlist também é partilhável. Portanto, são tudo fatores que jogam a favor e isto acrescenta o valor ao todo e às partes, que é, as partes são os vários vídeos que ganham todos com isso e a playlist também ganha valor porque há de ter algum tipo de relevância. É muito importante o canal ter uma frequência de upload definida, enviarem novos vídeos com regularidade, por exemplo, uma vez por semana, o número de subscritores influencia bastante, o total de visualizações do canal, podem ver de qualquer canal, vão ao separador a cerca de e conseguem ver o total de subscritores e de visualizações para compararem, por exemplo, com a concorrência. Bem personalizado graficamente, é muito importante, por isso temos aqui um exemplo de um canal bem personalizado, portanto, foi o primeiro canal que eu criei já há vários anos, tem 4.516 subscritores e cerca de 800 mil visualizações. Tem uma capa, tem uma imagem miniatura, se repararem, tem também aqui vários links de website, de redes sociais, aplicação mobile, tem aqui um trailer que arranca quando vocês entrarem neste canal, se entrar neste canal não forem subscritores, este vídeo reproduz automaticamente, é um vídeo de boas-vindas, eu se carregar aqui, ele automaticamente dá-me, apresenta-me o canal, depois tem aqui no ar, agora, são, se houvesse alguma transmissão em direto ele mostraria aqui, ou eventos agendados, depois aqui são playlists que foram configuradas, portanto, este pormenor é muito importante estar configurado, para isso, basta ir a este botão que diz editar a navegação do canal e ativem esta opção, por defeito está desativada, devem ativar e configurar, muito, muito importante. E depois, no acerca de, também é muito importante que vocês coloquem uma descrição do canal, ou podem colocar links também, mas esta descrição é indexável e otimizável. Estão a ver a quantidade de links que eu tenho aqui, da minha presença social e aqui a informação, está aqui a data que aderi em 30 de julho de 2009, este canal que foi criado. Antes desse, tinha criado outros, mas este foi aquele que acabou por ter mais impacto. Por isso, utilizem todas estas funcionalidades extra que o YouTube vos permite. Terminando, portanto, o YouTube Analytics também é muito importante, vocês acenderem ao YouTube Analytics e verem taxa de retenção, partilhas, pico de visualizações, origens de tráfego, locais, etc. E agirem em função da analítica. Portanto, essa informação é muito, muito importante, tal como nos websites, verem qual o comportamento. No meu caso, até me deu ideias para a criação de produtos e de websites, por isso pode ser muito interessante. Já agora, uma aplicação que chama-se, que podem pesquisar por Creator Studio, existe para iOS e para Android, começou por Android, e esta é uma aplicação de gestão de comunidade do YouTube. Aqui vocês conseguem ver estatísticas dos vossos vídeos, conseguem ver, responder aos comentários, os teus comentários todos, conseguem editar a informação dos vídeos, mudar de canal, interessar seus vários canais. Portanto, esta é a aplicação, pensem, como gestor de comunidade de vídeo. E por isso, estarem atentos aqui a todo tipo de notificações que surgem do vosso canal é muito importante para estarem ligados à vossa comunidade e interagir. Portanto, instalem esta aplicação grátis do YouTube, para além da aplicação do YouTube normal, mas isso é para visualização e para carregar vídeos, que permite agora também editar vídeos, esta é para gerir a comunidade, muito importante para vídeo-seu. Deixo então aqui alguns dos meus contactos, no meu website, vascomarques.com, podem ver toda a informação da minha empresa, webtoobusiness.pt, do canal de YouTube, vascomarques.net barra YouTube, marketingdigital360.net, uma das nossas marcas, o livro marketingdigital.com, foi um livro que lancei há pouco tempo, podem ver informações, dá para comprar online ou físico, portanto, digital ou físico, e o meu facebook.com barra vascomarques.net se vocês quiserem me seguir em mais redes sociais, forem vascomarques.com na opção CV redes sociais, tem lá os meus perfis todos de todas as redes e podem seguir lá. Foi um prazer estar aqui convosco, estarei ao despojo para alguma questão que queiram colocar.